E a Silvia é maravilhosa, sempre atendendo as telespectadoras e aos telespectadores. Menina, eu tô impressionada. Como as pessoas interagem com esse quadro, né Silvia? Como as pessoas pedem pra gente. A nossa produção já entra em contato com a Silvia. E hoje o assunto shampoo. Shampoo. Carlinha, é assim, nós vamos falar a respeito de shampoo, nós vamos falar a respeito de queda de cabelo. Vamos aproveitar, né, porque uma telespectadora pediu pra Silvia falar com a gente hoje sobre o tipo de shampoo que é ideal. As pessoas têm dúvidas, eu tenho dúvidas também, Silvia. São mitos e verdades, né? Nós precisamos sempre estar tirando essas dúvidas que é bem corriqueira nos salões de beleza. A pessoa chegar e pedir a consultoria do que dá certo pra cada cabelo. Então, se você tá com queda, qual é o tipo de shampoo, qual é o tipo de tônico que é usado pro couro cabeludo. Que tem, que hoje em dia nós temos terapeutas capilares exatamente porque é uma necessidade constante no nosso dia a dia. Queda de cabelo, caspa, calvície, esse tipo de coisa. Todo mundo hoje em dia tá, tem alguém, você conhece alguém que tá com esse problema. Ou você tem ou você conhece alguém. Então, é uma coisa assim que salão de beleza, dermatologista, terapeuta capilar, enfrenta dia a dia. O shampoo, ele é um dos produtos mais importantes na nossa rotina de cuidados com os cabelos, Silvia? Depende muito, Carlinha, da situação. O shampoo, ele é um higienizante. Mas ele também começa o tratamento a partir daí, do shampoo. Porque quando você faz uma higienização correta pra um problema específico, você consegue já ir começando um tratamento que vai dar um resultado melhor. Porque, por exemplo, se você tem caspa e você usa um shampoo hidratante, você vai proliferar mais essa caspa. Se você tem caspa e você usa um shampoo que resseca demais, às vezes uma limpeza profunda, que não é adequado pra quem tem caspa, aí você vai desidratar o teu couro cabeludo. E, consequentemente, teu couro cabeludo vai ficar trincado e vai descamar muito mais. É, e hoje a gente tem uma variedade aí muito grande de produtos e que acabam deixando muita gente aí perdida. Perdida em relação a qual seria o melhor pra cada tipo de cabelo. Por isso que eu digo sempre pra vocês, olha, vai no Silvia's Hair, porque lá você vai ter toda uma consultoria. Além de você ficar maravilhosa, você ficar maravilhoso, você se cuidar. A gente tem falado muito sobre a questão do público masculino também, Silvia. E tem uma coisa que as meninas aqui da minha produção têm me dito, que tem chamado muito a atenção também desse público a ir mais, não só cortar cabelo e fazer barba, mas cuidar da pele. O Silvia's Estética tá dando um show. Nós temos, por um público masculino, que esse mês a gente falou bastante, mas exatamente porque é um público que está mais vaidoso, está mais cuidadoso com sua beleza, com seu visual. Mas eles, às vezes, ficam perdidos sem saber o que exatamente tem no salão de beleza pra eles. Como nós somos aquele salão express, salão em localizações que você vai pra resolver várias coisas, nós fazemos os serviços rápidos e oferecemos uma gama enorme de serviços. Tanto pro público masculino, como pro feminino. E o masculino tem a limpeza de pele, tem as unhas, tem a barba, tem o cabelo, tem a coloração de cabelo, tem a terapia capilar. Nós temos massagens também relaxantes. Então, tem uma infinidade de serviços no Silvia's Ré pra todos os públicos. Que maravilha, gente. Olha, eu tenho perguntas aqui pra Silvia e a gente vai colocar aí na tela sobre esses mitos e verdades sobre beleza, né? Então, sempre que vocês estão participando, estão interagindo, estão mandando mensagens, segue a Silvia, aí o Silvia's Ré também, porque lá vocês também têm esse canal de comunicação com a Silvia. A Silvia tá nos dois salões porque ela não para um segundo. Uma hora ela tá no Tereza Shopping, outra hora ela tá no Shopping Rio Poti, mas ela tá constantemente dentro do salão e ela tem uma rede, sabe? Ela tem quase, são quase 50 profissionais, eu já passo a Silvia, porque menina já tá 50, né? 47 profissionais diretos dentro do salão, fora os indiretos, né? Então, a gente tem uma quantidade enorme de profissionais, cada um com sua especialidade, com seu jeitinho, com a sua clientela, que é exatamente pra agradar cada cliente, cada paciente na área da estética. Cada pessoa que chega lá é logo atendida porque é um serviço expré, é dentro de um shopping, né, gente? Você tem um Terezinha Shopping na Zona Leste, você tem aqui o Shopping Rio Poti, na Zona Norte também, você tem todo esse conforto, tem preços especiais, porque inclusive hoje é quinta-feira, de segunda a quinta-feira. Olha aí, Carlinho, a gente tá mostrando no vídeo os acessórios de noiva e também pra pessoas que vão usar, participar de formaturas, participar de festas. Ensaio fotográfico também, né? Festas de 15 anos, nós temos uma infinidade de serviços. Entre elas, a gente tem esses acessórios exatamente pra auxiliar e você não precisar se preocupar em estar procurando a peça fora, porque nós vamos fazer o visagismo do penteado pra gente escolher o formato exato pra aquela ocasião e o acessório específico que combine com o teu look totalmente. Isso é que é legal, sabe, Silvia? Porque principalmente a noiva, ela tem uma expectativa muito grande com o dia D. Então, ela precisa se ver como ela vai estar nesse dia. E ter a certeza, a segurança de que vai ficar tudo perfeito. Exatamente, se é aquele penteado, se é aquele acessório, se vai combinar com o vestido dela, pra quê? Pra que o dia D dela seja pleno e não seja um dia que ela vai ficar chateada. Porque, gente, não tem nada pior do que você se casar. No dia do seu casamento, você ficar numa situação em que você não gostou do penteado, não gostou do vestido, não era aquilo que você queria. Então, essa consultoria, esse visagismo é importante. A Silvia, ela é visagista, que é outra coisa que é interessante pra todas nós também, é a gente ver realmente se a cor do cabelo da gente combina com o nosso tom de pele, o corte de cabelo, né? Ah, Carlinha, você falou de preços especiais, eu lembrei de combos especiais pras formaturas e pra fé, pras fotos, que a gente tá na fase agora, esse mês, de muita foto pra formatura, pra fazer a placa, o convite e tudo mais. Então, muita gente fica assim, ah, o que será que eu vou fazer pra esse dia? Gente, a gente tem tanta opção, tanta dica do que você pode fazer. Um babyliss, uma maquiagem, faz uma maquiagem bacana pra tu ficar bem na foto, faz um penteado levezinho, aquele detalhezinho aqui, só pra dizer assim, tive o cuidado e fiz algo especial pra um momento especial. E a foto, ela vai ficar, Silvia? A foto vai ficar pro resto da vida, né? E aí, se você também não tiver produzida na foto, não tiver bem, aí você também vai ficar, poxa, naquele momento único. Eu tenho falado muito sobre essa questão da fotografia, terrisar momentos. E com precinhos muito legais. Eu sei. É pacote pra essa situação. Eu sei. Então, esse pacote tá bem perfeito. Assim como eu digo, todo dia aqui pra vocês, que de segunda a quinta-feira, lá no Silvia's Ré, tem combos especiais, tem preços especiais pra vocês, tá? Que vale a pena, realmente, você ir lá. E eu tenho certeza que temos muitos clientes aí assistindo o programa agora. A Silvia tem uma experiência muito grande, são mais de 25 anos trabalhando no ramo da estética, da beleza. Então, ela é uma pioneira, sempre trazendo muitas novidades pra gente. E é por isso que a gente tem um orgulho enorme em tê-la aqui com a gente nesse quadro de beleza. Tem perguntas aí, né, Aline? Vamos atender aí as nossas telespectadoras, que ficam sempre aguardando chegar às quintas-feiras. Silvia, shampoo em barra, é bom? Gente, shampoo em barra tá super em alta. Porque ele vem, aquela peça pequena, pra você passar direcionado no couro cabeludo. Eu sempre ensino no salão as pessoas fazerem a aplicação do shampoo, especificamente no couro cabeludo. E o shampoo em barra vem pra dar esse auxílio, essa pegada do momento, que é mais os veganos, o pessoal que gosta mais do cuidado natural. Então, aquele shampoo em barra, ele tá vindo nas linhas veganas e ele é bem legal pra tu usar diretamente no couro cabeludo. Tá super em alta. Se você tem ou se você não tem, se tiver, pode ir procurar no Silvia's Hair. Olha, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu marido, ele lava o cabelo todo dia. Ah, cabelo oleoso. Cabelo oleoso e todo dia ele lava. O cabelo dele é liso, é oleoso. Todo dia o Arthur lava o cabelo. Fui lá no Silvia's Hair. E é uma delícia. Comprei um em barra, gente, é um cheiro tão bom. E ele não resseca o cabelo de pótese nenhuma. E quando você tem o cabelo um pouco mais seco, você já acrescenta o condicionador do meio pra baixo, que aí você consegue ter um cabelo saudável, finalizado o resultado ali da higienização do cabelo. Depois você precisa usar os levinhos ou os ativadores de caixa. Fazer uma finalização já depois de enxaguado. Mas é bem legal essa pegada do shampoo. E é ótimo pros homens também, né? Porque os homens ali tem o hábito realmente de lavar o cabelo e tudo, todo dia, aquela coisa toda. O shampoo em barra. Gente, o Arthur tá usando e ele disse pra mim, amor, a melhor invenção que teve foi essa daqui. É perfeita. Além de ser vegano. É vegano, Aline. É um idu. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Silvia. Perfeito. Vamos lá, mais perguntas aí. E Aline, descolori meu cabelo recentemente e agora meu cabelo fica mais seco com o shampoo que eu usava antes. É hora de trocar? Perfeita essa pergunta. Muita gente pensa assim, ah, eu não vou fazer química no meu cabelo porque vai acabar. Ou então a pessoa, ah, eu fiz o meu cabelo, agora eu não sei como cuidar. Nós profissionais temos a obrigação de orientar pra você saber fazer certinho o cuidado em casa. E você precisa entender que depois que você faz uma química, o produto pra você usar pós tem que ser específico pro cabelo tingido ou descolorido e tudo mais. Geralmente nós indicamos inicialmente, os três primeiros meses, shampoos que são específicos pra restauração. O que que ele faz? Ele tem um pH diferenciado, ele é um pH mais ácido, aí ele abre menos essa cutícula. Ele tem, a partir daí ele vai fazer uma higienização menos, mais suave, exatamente pra essa cutícula não sofrer mais do que já sofreu. E pós isso você vai usar as máscaras de restauração, exatamente pra você conseguir ir repondo a massa que esse cabelo perdeu durante a descoloração. Se você muda esses hábitos, você vai ter um cabelo saudável, bonito e não vai se arrepender nunca. Com certeza. Mais perguntas aí na tela pra você aí de casa também acompanhar. Unha precisa respirar ou é mito? Não, é hora. Gente, o povo participa mesmo, né? Essa, graças a Deus, né? Unha não precisa respirar. Gente, nós temos essas unhas, aqui é uma área do nosso corpo que ela é simplesmente queratina. Então, quando ela entrou em contato com o oxigênio, a partir da hora que sai do dedo aqui, da pele, ela já tá uma queratina, é morta. É morta. É morta, ela não respira, é igual o cabelo, o cabelo também não respira. Cabelo não respira, unha não respira. Quando tá coberta de esmalte, ela tá protegida. Sim. E aí com isso, ela quebra menos, aí você às vezes pensa assim, a minha unha tá há muito tempo coberta, tá seca. Não, às vezes tá precisando você hidratar a tua mão, ou passar óleos essenciais na raiz da unha, exatamente pra essa unha ficar hidratada, que aí ela já vai nascendo mais molinha, mais... E aí não é que ela vai quebrar, pelo contrário, quando ela entra em contato com o oxigênio, que ela enrijece completamente, ela não vai tá tão dura, tão frágil, ao ponto de trincar ao contato de qualquer coisa. Inclusive, tem telespectador olhando as suas unhas, Silvia, e perguntando, isso aqui é uma unha em gel? Isso, aqui ela está todo o tempo coberta. Lá no Silvia se refaz, fala aí, tem gente perguntando aqui, ó. Essa daqui é uma unha em gel, e essas unhas, as minhas unhas, elas quebravam muito, exatamente, porque é uma unha que ela resseca bastante, é uma unha grossa, unha forte, mas ela, ao contato com qualquer coisa, ela quebrava. E você também trabalha muito com as mãos, né, o azul? O tempo todo, o tempo todo, então essa unha quebrava, ela não crescia, e depois que eu passei a fazer a cobertura de gel, é constantemente coberta, tá aqui a unha linda, cresce até enjoar. Olha isso aqui, logo a Silvia tem uma equipe de profissionais lá, manicure e pedicure, que eu vou contar uma coisa pra vocês, são excelentes as meninas, né? Tiram cantos em cravaz, fazem as plásticas dos pés, pra deixar bem fininho o pé, e é uma delícia, cada serviço, cada um é mais... As meninas são muito queridas, as meninas são muito caprichosas. São muito preparadas, né, Silvia? É, elas trabalham com amor, realmente. E você é inconstante também, produção, sempre viajando. A Silvia tá em São Paulo direto, eu digo, olhe, você vá, mas na quinta-feira você tem que estar aqui com a gente, no Revista Meio Norte, vá trazer suas novidades, não esquece da gente. Quatro da manhã, oito da manhã, eu já tô aqui exatamente pra trazer pra vocês. Ela tá bem quentinha, não tem esse compromisso com a gente, né? E aí tá sempre fazendo atualizações, a equipe dela tá sempre passando por atualizações também, sempre fazendo novos cursos, porque a estética é assim, né, Silvia? Estética, informática, medicina, essas coisas estão com constante crescimento. E a gente tem que acompanhar. E você sempre pioneira, trazendo sempre muita novidade. Pra encerrar a última pergunta aí na tela, Silvia, vamos ver aí. Vamos. E limpeza de pele, a gente faz com que frequência? Sempre a gente recomenda fazer uma vez por mês. Mas inicialmente, quando a nossa esteticista faz a primeira limpeza de pele, se você estiver com muito tempo sem fazer aquela higienização mais profunda e retirada de cravos, a tua pele tá mais grossa, tem bastante cravo. Então nem sempre aquele cravo tá no ponto da gente retirar. Às vezes tá muito profundo ainda. Tem milions, cravos, espinhas, várias coisas na nossa pele que a gente precisa tá retirando constantemente. Então, quando você faz a primeira, com 15 dias você retorna pra fazer a primeira manutenção. Pra completar a retirada. Aí a primeira manutenção com 30 dias. É importante que você faça isso constantemente pra manter tua pele bonita, viciosa. Exatamente porque, com o passar dos dias, acumula sujeira no poro, resseca. Tem maquiagem, tem maquiagem. Tem maquiagem. Um monte de coisa que a gente bota, né? E o nosso corpo, Carlinha, você sabe que a gente tem essa descamação natural a cada 30 dias. Sim. Quando você, a cada 30 dias, a gente faz descamando dia a dia, só que a cada 30 dias tem uma pele nova. E a gente precisa pra essa pele nova dar mais vida, dar mais hidratação, fazer com que essa pele tenha realmente mais luz. Tá bom. Então já fica aí essa dica pra vocês. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, minha amada. Pessoal, quem tiver mais dúvida pode falar com a gente lá pelo nosso WhatsApp. São três de cada loja, tem o WhatsApp. E também tem você falar direto comigo, ou pelo nosso e-mail, ou tem várias opções, ou pelo Instagram, tá bom? Não esquece que é arroba sylvia's underline hair. O underline vem no meio, mas não esquece, tá bom? É isso aí. Esse foi o quadro Dicas de Beleza com Silvia Menezes.